Aproveita e fala que o Yepy vai estar fazendo dano aqui mesmo. Já deixa todo mundo avisar. Um, dois, três... Oiêêêêê! Estamos aqui reunidas de novo! Fazia tempo. Fazia tempo que não gravava junto. É um vídeo especial. É o nosso último vídeo da temporada da BBC Casa. Temos um convidado, uma cabecinha que fofo. Deixa eu pôr oi! Ele veio aqui falar oi para o vídeo da bebê casa, oi gente! E aí a gente falou sobre o que a gente vai gravar neste vídeo. Resolveram me trollar. Resolvemos testar a Marina, já que agora é a única gestante de nós nessa fase gravídica. E fazer uma brincadeira para ver se ela adivinha os itens que estão na caixa, já que vai ser mãe de três. Mãe de três. Exatamente. Esperado de mim, não acerta que estou com um pouco de medo. O que é isso? Não, minha filha. Te vira. Não tem nenhuma novidade dentro da caixa. Eu tenho uma pergunta só. É tudo para o bebê ou tem coisa para mim também? Te vira. Sério? Lógico. É no jornal. É no jornal. Mas eu vou poder tocar. E ela vai usar para uma venda. Pode colocar, meu amor. Vamos lá. Agora você pode abrir e vamos começar. Ah, meu Deus. Acho que é bem difícil. Ah, já sei. É de limpar a mamadeira assim, a escovinha. Muito bem. Isso mesmo. A escova de limpar a mamadeira. Eu evitei alguns produtos que eram muito embalagem dura. Tá. Bananinha. 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 Essa foi fácil. Foi fácil. Deixa eu abrir para eu não errar falando besteira. Bananinha. É tipo lancheirinha assim, de carregar coisas de comida. Bananinha. Boa. Não, se ela falasse o bolso, eu ia falar, abre. Não vai. Tem coisa aqui dentro. Ah, tem coisa dentro? Ah. 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 Me dá. Vai. Ah, eu não ia ver. Copo de treinamento. Ah, esse eu achei muito legal. Ah, esse é mordedor com diferentes estilos. Tipo, parece de coçar a boca. Tem coisa meio... Tem um diferencial nele. Tem que adivinhar no detalhe. Se esforça, se esforça. Ai gente, vocês estão exigindo muito de mim. Tipo, aquelas amigas que mudam a regra no meio da brincadeira. Deixa eu te ajudar, peraí. Não. Oi. Não, não. Ih, não vai dar proibir. Depois, se a gente tirar a venda, ela vai ver o detalhe. Tá. Eu não conhecia desse tipo. Você conhecia? Eu conhecia, eu não. E esse aqui... Esse aqui ficou mais ou menos, hein? Vou deixar aqui no cantinho. O que é isso aqui? Eu acho que isso aqui é tipo um brinquedo só mesmo, sabe? Da criança ficar mexendo. Tá. Eu vou deixar você ver já já. Vai ficar relacionado com a lancheira. Ah, tá. Ah, então deve ser gelinho. Então é gelinho. Eu fiquei em dúvida, mas eu não pensei em gelinho. Vamos direto. Próximo. Tá patrocinando? Ah, isso aqui eu preciso. É de... O meu tá destruído. Tá rasando. Você encontra na BBK. É, pode ser. Todos os produtos estão disponíveis na minha casa. É, coisa de carrinho, né? De porta-treco pra gente. Boa. Organizador. Aproveitando a propaganda e com o cupom TRIO10. Você tem 10% de desconto. Eu tô evitando um pouco lá que eu tô namorando. Posso falar? Esse é difícil de você adivinhar. Mas é recente. Tá fresco na memória. Ela viu na loja. Mas esse é bem punk. Eu vi na loja. Aquela dica que mais dificulta do que... Posso abrir? Dá pra ouvir? Ó, vou te dar uma dica. É. Sabemos que esse produto é sucesso. É novo. É tipo campeão em vendas. Pensando na ergonomia da mãe. Chega de dica, né? Nossa, mas você acabou com a dica. Você deu? Você contou pra ela o que que é. Nossa, gente. Tem mais disso? Tem quatro. Bom, deve ser pra elevar alguma coisa. Né? Tipo pezinhos. Mas... Ai... O que que a gente viu na minha filha da cabeça? Vamos lá, grávida. Você consegue. Nossa, tipo... Vamos lá, grávida. Ela respondeu tudo. Minha cabeça tá tipo um milixo. Hum... É pra elevar a cadeira. Quase. Não é? Banheira! Lembra? Já já você vê. Esse daqui é muito legal. É um pezinho de elevar a banheira. Pra mãe não ficar... Pra não ser muito profunda. Pra não ser muito profunda. Não sofri desse mal, pessoal. Com os meus... 57... Eu ia falar de 67. Exato. Os 57... Não. Muito pelo contrário. Eu preciso do branquinho pra me erguer. Desculpe. Ah, essa aqui é uma bananinha com cobertor. Sim. Adoro. Acho fofo demais. É, eu já dei de presente. Também acho um presente super legal. E sabe o que dá pra fazer também que fica lindo que eu fiz isso? Eu ganhei e depois eu copiei a ideia. Você manda abordar o nome do bebê. Fica bem lindo. E esse bichinho vira um... Esse daqui eu vou te ajudar a abrir, tá? Tá. Eu já sei o que é. Não, não sei o que. Eu ia errar. Que bom. Ai, gente. Que difícil. Vou dar dicas. Você usou parecido. Você já usou parecido. Usou bastante ainda. É, mas geralmente é... Você quer parecido. Pensa que tem vários tipos. Pô, mas já usou tanta coisa. Uma evolução. Esse é o mais simples. Esse é o mais simples. É o mais simples. Ah, já sei. Ó, tch, tch, tch. Isso! Eu lembrei porque eu fiz vídeo disso lá. Extrator de leite. Isso, eu fiz vídeo disso lá na bebê Casa Tó. E ela usou bastante. Ah, brinquedinho de banho. Eita, tô arrasando. Que bom. Cabide. Cabide. Ela pegou no... Ela pegou no... Pro fuzelo ainda. Pro fuzelo ainda. Nossa, que isso... Serenina usou bastante. Nossa, Rafinha... Alice... Eu tinha... 882 lá em casa. Tive aqui no ar... Paninho... Paninho... Falcon. Não é exatamente o paninho... Não... Daqui de casa só, Alice usou muito. Oh meu santo, parei aqui, não tenho a menor ideia, a Serena também, eu sou muito. Vou te dar uma dica, para evitar uma coisa que você detesta. Tem pavor, você vai para o banheiro toda lá, lembra? Leite, babador de... Marina daquelas, o neném pode fazer cocô em mim, mas não volta leite. Ela falava para mim assim, não, eu prefiro que faça cocô, não reburgir. Nossa, eu detesto, eu detesto, pode fazer xixi, pode fazer qualquer coisa, pode vomitar, mas não vem com leite. É paninho, bem gostosinho, ele tem cara de ser grande, então eu acho que é um de ombro e talvez tem um de boca junto. Deixa eu ver. Não, eu acho que... Não, sabe o que é? É mais do que isso. Posso abrir? Pode. Eu acho que é tipo um coelho, que é grande demais. É... Arrasou! Gente, vamos combinar, que isso mãe de primeira viagem não sabe, pelo menos eu, quando fui mãe de primeira viagem, eu falava, mas que raio que é coelho, que é paninho, que é não sei o que, ela é tudo paninho igual, tipo... O que que diferencia essas coisas? E quando vieram falar, ah, um pagão, você precisa de ser um pagão. É, é. Pagão, por Deus, que eu já joguei mil vezes na internet, tipo, pagão, o que que é? Porque até hoje eu fico, é calça, não é? É uma... Pagão é aquela calça com o pézinho. Aí tem um mijão. Isso, mijão. Essas coisas eu falava, o que que é? Tudo isso? Eu acho que eu posso estar errada, eu acho que eu posso estar confundindo o mijão com o pé. Ah, eu também. Eu jogo no Google, sério. Isso é paninho de boca, tipo, paixão eterna é paninho de boca. Isso. Sabia que eu ia falar paixão eterna. Eu sou a louca do paninho, porque ele esvita, né, junto com o babador, a volta de leite. Isso, como é que eu fiz? Esse é... Difícil de adivinhar, mas eu achei tão fofo que eu quis trazer. Amiga, vai ter que chutar aí. Esse é muito fofo. Eu conheci depois que o Rafinha já tinha um tamanho X. Vocês podem dar dita? Eu conheci na gravidez de vocês. Podemos. É... É de usar no berço. Já sei. Já tem pelo que eu peguei aqui. É como se fosse uma redinha, assim. Oh! 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 Ah, boa! Isso é experiência na segunda viagem, porque lançou, eu acho que... Não posso falar. Eu acho que eu gosto tanto de maternidade, essas coisas que tipo, é um assunto que... É... Me... Isso é uma luminária. É. Tô com açúcar, amor. Tô com açúcar, amor. Assim. Éh. 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 Eu também acho utilidade Pra tudo na vida E eu gosto de ver as novidades Isso é abavador Daqueles plastificadinhos bons Maravilhoso Aqueles que você coloca pra jantar, almoçar E fica aqui no saquinho Muito bom Eu não posso abrir isso? Eu acho que não vai mudar muita coisa, mas pode Abre só pra enfiar Tá com cara Eu acho que você quer Nossa, agora Me deu dúvida Te dou dica Você usou, pronto Não lembrava que ela tinha usado Você usou na Serena, na Helena não Usou Já sei, ninho Isso, é como se fosse um ninho Ela não vai adivinhar que é um luto Ele na verdade é um cercadinho Mas ele serve como ninho também Eu adoro o ninho Achei muito legal Eu achei legal que a borda dele é bem altinha Sabe o que eu ia falar? Eu ia errar Acabou aqui, né? Peraí, tem mais uma aqui Eu ia falar que era coisa de amamentação Não fala de amamentação Ah, então Quando eu tava sem, deixa eu ver Deixa eu fazer assim, ó Será? Já ela tem a experiência dela Eu vou te dar uma dica Eu vou te dar uma dica Foi um motivo de um estresse Já sei Pronto Ela pegou no gatilho É um redutor de assento pra Sprout Isso mesmo Isso foi uma polêmica Isso foi uma polêmica Ela me ganhou a nesta Tem mais? Posso tirar? Tá bom Adivinhou tudo? Quase... Gente Ela adivinhou tudo Ela só... Pô, isso é difícil mesmo Isso é, é muito difícil Olha que legal Ah, que massa Minha criança leva a mão Que legal É super legal Nunca tinha visto Nossa, que massa E olha que legal Bem legal Esse que você viu Que eles falam que é um ninho Ah, que gracinha Tipo um mochilinho Eu ia falar se fosse um ninho Daria pra usar? Dá Já que era um mochilinho pra sair Pode ir na máquina Dormir Sem colocar Que legal É um versinho to go, né? É Exatamente Adorei Eu tava com medo de falar Querida, se é um fracasso Mas é um pouquinho Não Você arrasou Gostando de coisas Eu gosto de coisas Novidades Adoro Teve alguma coisa que você ia mostrar também daí, não? Ah, depois ela acertou o gelinho Ela acertou Não, eu errei, na verdade É, depois que a gente falou É, e eu falei que eu não ia Cadê, cadê, cadê Tá aqui, ó Deixa eu adivinhar É, deixa eu ver Ai, que gracinha Eu não ia falar Primeiro eu ia falar Tipo de ser mordedor de gel Daqueles que coloca na É, eu não ia Esse eu não ia acertar Não pensei Mas é uma graça Também não conhecia esse Muito Não vai colocar nada Em casa Me fala, Ana, de vocês Qualquer tipo assim Micro É tipo Ai, eu preciso de gelinho Ai, gelinho Porque a batida É só o sangue Tipo, nem é pra gelo É, ah, gelinho Aqui não tem sangue Querem curativo É, eu vou fazer meu bonitinho Ah, eu quero também Ou é band-aid Ou é O tal do gelinho O tempo inteiro Quando ele é bonitinho É pior ainda Piorou E olha só E olha só Quando a, por exemplo A Lele machucou e pede Daí a Serena gelinho Fica gelinho Tipo, ela nem machucou Mas ela fica lá Então isso aqui Faria um baita de um sucesso Em casa É Tipo, ele ia viver na brinquedoteca E não no frizz Gente, eu amei Que vídeo demais Todos esses produtos Estão na BB Casa Como elas falaram Tem muito mais do que isso Eles tem toda a parte De quarto De carrinhos Dá pra escolher bem Assim, vendo pessoalmente Na verdade, o BB Casa É uma loja que você entra E você faz a sua vida É, você sai resolvida Porque você tem chovado Tem roupa, tem sapato Tem quarto Tem sutiã de amamentação Tem calcinha ou calçola Tem decoração pra quarto Tem poltrona Tem berço, tem cama Tem todos os tipos de bolsa De maternidade Carregadores E tem pra todos os preços Pra todos os bolsos Tem Da melhor Uma bem simples e popular Exato Então dá pra pessoa Que quer economizar mais Ou a pessoa que quer Alguma coisa muito específica Tem tudo E é uma loja legal Porque tem todas as novidades Surgiu uma novidade no mercado Tem o BB Casa Na semana E eles tem também Venda pelo site Nem tudo tá no site É mais rico E na loja física Uma dica legal, gente É sigam o Instagram Da BB Casa Que é Arroba loja BB Casa Porque semanalmente Eles promocionam Vários itens Toda segunda-feira Tem promoção nova Lá no Instagram deles E geralmente é um desconto De 15% Isso Então assim É top Aproveitem Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado Mataram a saudade Com certeza deu pra dar risada É Na minha cara Não, brincadeira Não Não se esqueçam de curtir E se inscrever aqui no canal Beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Eeeee 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 E aí, Rafinha Você foi muito fofo Foi o príncipe